E no vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar com vocês algumas novidades que o WhatsApp lançou aí nas últimas atualizações da versão beta. Se você ainda não é um testador beta, quer se tornar um testador beta de forma oficial, receber as atualizações diretamente da Play Store e ter acesso a alguns recursos de forma antecipada. Primeiro link na descrição tem um tutorial completo de como se tornar um testador beta. O programa está fechado, mas seguindo esse passo a passo você vai conseguir sem nenhum problema, basta ter um pouco de paciência, tá? Insistindo lá, todo mundo vai conseguir. E sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, deixar um comentário também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas. Bom, vamos lá, galera. A atualização que eu estou utilizando aqui é a versão de número 2.24.16.4, última atualização disponibilizada diretamente da Play Store. Vamos lá, galera. Vamos conhecer aqui as últimas novidades que o WhatsApp lançou aí nas últimas atualizações da versão beta. E como vocês estão vendo aqui, alguns emojis agora têm animações. Quando a gente vem aqui para enviar, basta acessar aqui a aba de emojis e quando a gente envia aqui, olha só como é que fica, tá vendo? E não só o emoji que você enviou. Se você tiver enviado alguns outros antes, os outros também ficam animados. Eu vou sair da conversa aqui e vou entrar novamente para vocês verem, tá vendo? Todos os emojis que estão aqui nessa visualização da página, eles ficam com animação. Bem legal, né? Bem interativo, curti demais isso aqui. Só que, pelo menos aqui para mim, galera, não são todos os emojis que estão com animação. Esse aqui, por exemplo, não tem animação, mas quando você envia, mesmo não tendo animação, os outros que já foram enviados ficam aqui animados, tá? Então, bem legal isso aqui. Curti demais essa interação. Próxima novidade que nós temos aqui. Vamos para a aba de atualizações. E muita gente vai odiar isso aqui. Mas, galera, a meta está padronizando aí essa questão dos status, stories, né? Eles estão colocando esses cards, tá? E uma hora ou outra será inevitável fugir disso. Assim também como foi a questão aqui da tela inicial. Muitas pessoas não gostaram, né? Que essa aba passou aqui para baixo, né? Que ficou branco, enfim. Mas, uma hora será inevitável ainda estar em fase beta. Tanto que eles trocaram, né? Agora temos duas fileiras, né? Antigamente era uma só. E aí você vai passando para o lado aqui para ter acesso aos outros status, tá? Então, será algo inevitável uma hora ou outra. Isso aqui vai chegar para todo mundo. Eles estão padronizando isso aqui, galera, né? Então, está aí o novo layout. Poucas pessoas receberam isso aqui. Eu vi pouquíssimas pessoas lá no grupo do Telegram. Então, é bom já ir se acostumando, tá? Tudo que é novo acaba causando estranheza, digamos assim. Não sei nem se existe essa palavra, mas digamos que existe. Mas, tudo que é novo causa isso mesmo depois da gente se acostuma, tá? Então, é uma novidade que nós temos aqui que está chegando aos poucos aí. E eles já trocaram duas vezes isso. Outra novidade que nós temos aqui é na aba de pesquisa. Quando a gente vem aqui para filtrar, por exemplo, eu vou pegar aqui a parte de GIF, tá? E olha só. Antigamente, galera, só aparecia assim, ó. Em fileira, um abaixo do outro, já mostrando na conversa. Agora, por exemplo, porque eu tenho um pouco GIF aqui. Eu vou pegar a parte aqui de imagens, por exemplo, de fotos. Isso aqui serve para fotos, vídeos, GIFs. E olha só, tá vendo? Agora a gente tem esse tipo de exibição aqui, ó. Então, se você está procurando aí por alguma foto que você não lembra, sei lá, que enviou em alguma conversa, apagou, você vai ter essa visualização aqui, ó, que é mais prática, porque aparece tudo aqui de uma vez só, tá vendo? E aí, se você não quiser, você pode voltar para a anterior, que é por conversa, né? Então, é uma novidade que nós temos aqui, praticidade também. Outra coisa que a gente tem aqui também de novo, quando a gente vem aqui, ó, na nossa câmera, agora tem aqui, galera, essa aba aqui de recado, tá vendo? Você pode, deixa eu só mudar aqui. Você pode gravar aqui o seu recado, que é aquele vídeo curto, né? Diretamente ali, quando você acessa a câmera e te dá a possibilidade de ter acesso às fotos, vídeos e tudo mais. E aí, se você precisar gravar, você já vai direto, né? Se você precisar gravar um recado, você já vai direto, sem precisar voltar para a aba padrão da conversa, segurar em cima do aplicativo da câmera. Então, praticidade também. São recursos que estão sendo lançados aí para praticidade. Outra novidade que nós temos aqui, galera, eu preciso usar aqui essa outra conta minha, porque na outra conta que eu estava mostrando os outros recursos, esse recurso aqui não está disponível, né? Quando a gente acessa aqui, ó, por exemplo, algum status, agora a gente tem esse layoutzinho aqui que aparece dessa forma. Mostrar contato, silenciar ou denunciar. Então, a gente tem esse cardzinho aqui que é algo novo, chegou aí, então é novidade, eu mostro aqui para você. Então, essas são as novidades que nós temos aqui. Deixem aí um comentário, né, falando quais novidades vocês receberam e tudo mais.